Música Olha. Gravando o que. é? é? cadê aquele selo ali? é que? tá, faz aquele selo dele? é dele oxe oxe você está aí arrumando alguma coisa? arrumando o que? arrumando o que? você é doida, menino O que é isso, filho? É, né? Não concorda? Vai dançar, rapaz? Oxe, filhado. O que é isso? 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 Quando é só? Isso não vai começar que horas? Vem às sete horas já, não? Hã? Que horas é? Tem 20 horas é? Mas começa às oito horas, ó. Vocês pegaram esses sapos, doido? Pegaram na mãe, botaram aqui, doido. Que sabe, moleque? Que sabe, moleque? Os sapinhos aí, os sapinhos sobe no guarda roupa, menina. Aham. oi 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 e aí e aí oi 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 e aí o último jogo já tá acabando já o jogo que eu já tá acabando já Ah, não tá acabando. Agora vai começar agora. Ah, não tá acabando. Ah, não tá acabando. Ah, não tá acabando. Hãi Oh meu dia Ah! 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 Papai! Correu, tá? Papai! Pia! Vem cá, corre! Corre! Ok! Ok! É um sapo! O Pacana é doido e não sabe! Olha o meu sapo não! Olha o sapo ali, Clomila! Cê é burra, é? Olha o sapo! A minha tá vendo a coisa! Mas ali pareceu, meu filho! É Dudu! Ganhei! 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 O meuzinho foi pro pau! O meuzinho foi pro pau! O meu quatro foi pro pau! no jogo sim cagada cagada da peste o cheque, tem uma coisa bota essa peste pra fora o que? é o mesmo é não aí, ó aqui, eu saí debaixo do sofá e a cabeça dela essa visita vamos aí na peste aí olha tá vendo, tá vendo esse coro tatu aí, ó rala a camisa e corre que eu vou correr lá pra fora e gravar pega, pega esse grato sapo, tio acho que tem que eu pôr a camisa acho que eu peguei a marca é que ela vai correndo o que foi, menina? o que foi? é, hein? o que foi mesmo? o que foi isso? eu não vi nada eu não vi nada aí, não o mundo se acabou pensei que o mundo estava se acabando fala, meu Deus do céu minha gente, não deixe like não visualize esse vídeo não faça nada porque ele só sabe fazer medo da minha de sapo e aí vai pra fazer medo de que? não sabe inventar nada não sabe, ó gente com uma lua linda ali, ó a lua ali, ó eee, Camilé não sabe não sabe quem inventa é eu aqui, ó tarefa, só de sapo se é o último bicho que você tem medo você não tem medo de outro bicho mesmo a não ser de sapo? hã? e aí? e aí? você não tem medo de outra coisa não ser de sapo? não é, pra menina é a menina é a menina só fica se requebrando gente, se inscreve e dá o like aí, ó pra menina do sapo aí, ouviu? a menina do sapo a menina se inscreve a menina do sapo não, se inscreve nem de like porque ele só sabe fazer susto a menina do sapo hum hum, de sapo é sim se inscreve deixa o sino aaaah e aí minha filha você é muito fraca pois é, gente se inscreve e dá o like aí, viu? pra família animada aí, ó que aquela dali o sapo não arremata ela de coração ainda, viu? a bicha é medrosa demais, viu? se inscreve e dá o like tem uma boa noite, gente tchau que eu já fui